Olá, o meu nome é Arnaldo, eu sou de origem alagoana e procuro uma prima, a Zé Finha, filha de Priscila e de Luiz Arcanjo dos Santos, a Priscila Rosa da Silva e Luiz Arcanjo dos Santos. A Priscila, por volta de 1955, foi morar com o Pedro, o tio Pedro, e deixou três filhos, um com cada família. Dois filhos homens, o filho por nome Nildo e outro por nome de Miguel, cada um com uma família, e a Zé Finha com outra família. A Zé Finha possivelmente ficou com uma moça por nome de Maria, lá da região, Alagoa do Félix, estado de Alagoas. Isso por volta de 1955, e a prima Zé Finha estava com mais ou menos cinco anos de idade, então hoje deve ter aproximadamente setenta anos, sessenta e cinco, setenta anos. É lá de Lagoa do Félix, estado de Alagoas, pode estar em qualquer parte do Brasil, inclusive com outro nome, sendo que a família biológica dela é a mãe, Priscila, e o pai, Luiz Arcanjo dos Santos. A Priscila veio para São Paulo, daqui foi para outros estados, depois voltou para o estado do Paraná, onde já tinha morado, e teve mais seis filhos. Então a Zé Finha, que eu procuro, e qualquer contato, entre em contato aqui com o canal, ou mande aqui pelo telefone 2282-9881, aqui de São Paulo, o DDD é 11, ou então para o WhatsApp 1199-766-1789. Muito obrigado!